Olá a todos, hoje vou apresentar a vocês como fazer um encerramento da rede Globo 2008 a 2014. Primeiro você vai no KineMaster e você procura o vídeo. Por exemplo, eu coloco o encerramento do Bom Dia São Paulo, e você coloca o Stroma Key da marca d'água. Segundo, você procura o Globo Central no template. Você coloca o Stroma Key, você coloca a foto com a chave que está. Terceiro, você procura a classificação indicativa que querer. Eu de preferência coloco da abertura TV Globinho 2011, e coloca o episódio Jogos de Aventura da entrada e fechando. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Tchau.